15 de novembro, Proclamação da República, feriado, celebrando aí 222 anos da Proclamação da República do Brasil. Em 1989, nesta data, o Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, declarou o fim da monarquia e o início de uma república. República é um modo de governo. Na monarquia, o rei, uma pessoa, manda em tudo e em todos. Mas, na república, no modo de governo da república, supostamente, teoricamente, o povo tem o poder. O povo, com o poder do voto, aponta seus representantes, que formam um governo e governam para o povo, supostamente, na teoria. Então, há 222 anos, mudou a forma de governo no nosso país. E estamos onde estamos. Há quem diga que uma nova mudança é necessária, porque o modo de governo está corrompido. Não é? Quantos aí esperavam que, com a eleição do atual presidente, as coisas iriam mudar para melhor? Mas o que pode um presidente fazer se os deputados, os senadores, trabalham, aparentemente, para se oporem a tudo que o presidente faz? E vice-versa. Então, é um modo de governo muito complicado, a nossa república. Mas essa é outra história. Eu não vou entrar nos méritos aqui, porque hoje não é dia de falar de governo. Mas, sim, do modo de governo da sua vida. Porque, assim como o Brasil, lá atrás, e não só o Brasil, mas muitos países, chegam a um momento de crise máxima, onde a situação atual se torna insustentável, insuportável, inaceitável, e, então, há uma revolução, há uma atitude drástica, e, então, um novo governo se instala, uma nova forma de governo, às vezes, não só o novo governo, mas uma nova forma de governo se instala, como foi o caso da Proclamação da República, leve isso para o âmbito pessoal. Todos nós somos governadores, reis, da nossa própria vida. Você pode não mandar em nada, mas você manda em você. Pelo menos em você, você manda. Você tem autonomia, autoridade, para dar ordens a si mesmo. Então, você é presidente da sua nação, que é você, a nação de um. Ou eu diria uma nação de três, porque você é três em um, não é? Já falamos sobre isso aqui, corpo, alma e espírito. Então, pelo menos, você é rei aí de si mesmo. Você governa ou deveria governar a si mesmo. E a palavra de Deus diz lá, em Provérbios, que o homem que domina a si mesmo é maior, mais valente do que aquele que domina uma cidade. Porque quantas pessoas que não conseguem dominar suas próprias vidas estão tentando dominar o mundo? Estão tentando liderar uma equipe, formar uma família, ter filhos, construir uma empresa. Estão tentando governar o mundo, mas não conseguem governar a si mesmos. Não conseguem vencer, por exemplo, seus próprios vícios, suas próprias inclinações ruins. Então, nós temos aí pessoas, você vê aí, entre os homens mais ricos do mundo, homens e mulheres mais ricos do mundo, você vê que a maioria deles não conseguiu manter uma família, manter um casamento, por exemplo. Não conseguiu ser rico dentro da própria casa. se tornou fracassado no casamento. Não conseguiu manter o zíper das calças fechado. Não é? Não conseguiu manter o vestido fechado. Traiu o marido, traiu a mulher, traiu os filhos, traiu, enfim, quem confiou neles. Porque não conseguiram dominar a si mesmos. Mas ganharam muito dinheiro, ganham muito dinheiro. Então, você vê que o sucesso financeiro, o sucesso em uma área da vida, não significa necessariamente que você é uma pessoa de sucesso no conjunto, na forma geral. Este grande problema nos traz duas vertentes. Primeiro, o que é que a gente aprende com isso? Quando, assim como num país, quando o seu governo, o seu sistema de governo colapsa, o seu sistema de governo, os seus governantes fracassam, tornam-se o problema do país em si, e então busca-se uma nova forma para salvar aquele país, para melhorar aquele país, na vida, você também tem não só esta opção, esse direito, mas essa obrigação. Se você percebe que você está destruindo suas decisões, sua forma de governar sua vida, está destruindo sua própria vida, está destruindo seu casamento, sua família, está destruindo a sua saúde, sua vida espiritual, sua comunhão com Deus, se a sua forma de viver é autodestrutiva, chegou a hora de você mudar essa forma de viver, de se governar. Foi essa conclusão que eu cheguei quando a minha esposa disse para mim, eu não quero mais esse casamento, eu quero o divórcio. Quando ela falou isso para mim, eu entendi, ou eu mudo, ou eu perco o meu casamento, porque o meu jeito não está me ajudando. Tinha que mudar a forma de governo no meu casamento, porque no meu casamento a minha forma de governo, que era ditadura, praticamente, eu não podia, não estava funcionando. Eu não tinha uma esposa que simplesmente baixava a cabeça e dizia, está bom, eu vou engolir isso tudo aqui, vou aceitar essa forma que você me trata. não. Então, eu entendi que se eu quisesse salvar meu casamento, eu tinha que mudar a minha forma de governo, de mim mesmo e da minha família. Graças a Deus, pelas suas misericórdias, nós conseguimos enxergar isso a tempo e mudar. Então, nós mudamos, salvamos aquela nação, aquele país, a nossa casa, a nossa família. Graças a Deus. e isso é possível e deve ser avaliado a todo momento na sua vida, especialmente quando você está numa rota de colisão com o seu destino, com os problemas da sua vida, que muitas vezes você mesmo arrumou pela sua forma dura de ser, a sua forma teimosa de ser, a sua forma radical de ser, temperamental, porque você talvez é uma pessoa que, você tem muitas qualidades, como todos têm suas qualidades e defeitos, você tem muitas qualidades, mas os defeitos, as suas falhas, certas coisas que você faz, elas matam, destroem as suas qualidades. Então, é questão de inteligência você reconhecer, olha, talvez a minha forma de governo tem que mudar, eu tenho que deixar de ser esse tirano, esse ditador, eu tenho que deixar de ser esse molenga que eu tenho sido, essa pessoa indecisa, indefinida, eu tenho que deixar de ser essa pessoa preguiçosa, essa pessoa que fica dependendo de terceiros, essa pessoa que vive para si, egoísta, eu tenho que deixar essa forma de ser e tenho que buscar uma outra forma que vá realmente mudar a minha vida. Então, você pode mudar o governo da sua vida. Primeira lição, primeira vertente. Segunda vertente, as chances são que se você mudar a forma de governo da sua vida para algo melhor, você possivelmente vai melhorar a sua vida. Só que daqui a um tempo você vai chegar numa outra crise, porque você vai descobrir que essa nova forma de governo te serviu por um tempo e depois trouxe novos problemas. É por isso que nós que somos da fé, nós que entendemos, olhamos a palavra de Deus e apreciamos o conselho divino, enxergamos que a maneira mais inteligente de viver a nossa vida é deixar Deus governar a nossa vida, deixar o Senhor Jesus ser o rei na nossa vida. Por isso o Pai Nosso diz, vem o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não é? No Pai Nosso a gente aprende a entregar a nossa vida para o rei, o Senhor Jesus. Por isso ele falou em reino de Deus, onde Deus é o rei e a gente entrega a soberania da nossa vida para ele. Ele somente é soberano sobre nós. Porque quando a gente entrega o reinado da nossa vida para ele, a gente pode descansar na absoluta certeza de que ele não vai ser um tirano, ele não vai fazer nada que nos levará ao mal, à destruição. É esta consciência que você precisa ter. Então, ao invés de você tomar o governo da sua vida de um tirano e entregar para o outro a outra versão de si mesmo que vai acabar também te decepcionando lá na frente, pega logo a sua vida e entrega ao rei perfeito que vai governar a sua vida de forma que ela sempre vá bem. Ele vai te defender, ele vai te guardar, vai mandar o exército de anjos dele para te proteger, para te livrar e fazer de você uma pessoa diferente, diferente, sim, diferente das demais. Este é o propósito divino, se você quiser. Mas só você pode entregar a sua vida. Ele não vai tomar a força, ele não é como os reis deste mundo que tomam a força à soberania dos outros. mas, se você quiser, você tem que entregar a sua vida para ele dizer reina em mim, vem reinar em mim, vem guiar a minha vida. Eu decido que eu não quero mais ser dono de mim mesmo, mas eu quero entregar a minha vida para ti. Se você fizer isso, se você proclamar essa nova forma de governo na sua vida, onde Deus vai reinar na sua vida e você vai obedecer, aí você vai ver que, pelo menos, na nação chamada você, tudo vai ficar bem, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!